Obras e liberações de rodovias na BR-101, BR-304, BR-230, BR-495 e BR-267 Alô pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Cleiton Rocha e este é o canal Cleiton na BR, o canal do motorista que vai viajar de carro Seja novo por aqui, eu peço que você já se inscreva no canal, aqui nesse botãozinho aqui, nesse encargo de inscrever-se Ou nesse botão no canto inferior da tela, ou então naquele botãozinho vermelho lá de inscrever Ative o sininho para receber as notificações, comenta para a gente de onde você está acompanhando o nosso canal E compartilha esse vídeo, hein? E não pule o vídeo, pessoal, que vai ter uma informação importantíssima para você aí A respeito de nomes de rodovias, hein? Assista até o final e sem demora, vamos para o vídeo É isso aí, pessoal, e com informações do DENIT, vamos ver como estão as situações de algumas rodovias aqui no quesito obras, né? BR-495 no Rio de Janeiro, hein? As equipes estão atuando com serviços de recomposição asfáltica lá no município de Teresópolis Fique atento, tá bom? Olhem as fotos aí E agora a BR-230 lá no estado do Maranhão, vamos lá São realizados serviços de manutenção no município de Pastos Bons As equipes atuam com a fresagem e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente E essas obras aí, pessoal, são do quilômetro 151 ao quilômetro 178, hein? Pois é, pessoal, nada melhor do que fazer uma manutenção de vez em quando, né? Não deixar chegar aquela buraqueira total, né? Vixe, que mistério! Agora vamos para a BR-267 lá no estado de Minas Gerais, vamos lá Execução e revitalização do pavimento da BR-267 em Minas Gerais As equipes estão realizando serviços de recapeamento, tapa-buracos Manutenção dos dispositivos de drenagem e roçada Ao todo serão 95 quilômetros na zona da Mata Mineira Entre Juiz de Fora e Leopoldino, hein? BR-304 no Rio Grande do Norte, vamos lá Entre o município de Fernando Pedrosa e o acesso ao município de Santana dos Matos Execução de serviços de restauração do pavimento entre o quilômetro 157 e o 166 na Rodovia Federal E antes de continuar o vídeo, eu quero pedir a você que se você não se inscreveu ainda Que você já se inscreva agora, é só clicar nesse botão aí embaixo na hora de inscrever-se Ou então nesse botão aqui no cantinho inferior da tela É de graça, é rapidinho, ajuda a fortalecer o canal Ah, também aproveite e já deixe seu like, não se esqueça, deixe seu comentário e vamos para o vídeo Vamos continuar, hein? Vamos lá E agora vamos falar da BR-101 em dois estados, primeiro em Santa Catarina, vamos lá O viaduto da duplicação da BR-470 sobre a BR-101 em Santa Catarina em navegantes Começou a receber as primeiras vigas As equipes realizam os trabalhos na rampa do viaduto Para posteriormente fazer o lançamento sobre a pista da BR-101 em Santa Catarina E agora vem notícia boa ainda na BR-101, mas já no estado de Pernambuco, lá no município de Escada Foi feito um viaduto para que pudesse ser feito um acesso dos veículos de um lado para outro da cidade Cruzando a BR-101 pela parte de baixo, hein? Vamos lá para a matéria Tráfego de veículos liberado em dois viadutos e na passagem inferior localizada na BR-101 em Pernambuco Na travessia urbana de Escada Os viadutos ficam no mesmo ponto, um voltado para a pista restaurada e o outro para a pista duplicada Com a construção dos viadutos e da passagem inferior Foi criada a possibilidade de realizar o retorno e a passagem de um lado para outro da cidade Sem ter que acessar a rodovia É isso aí, hein, pessoal? Maravilha BR-101 ali em escada agora Trazendo muito benefício ali para a população daquela cidade, hein? É isso aí, pessoal E esse é o quadro giro pelas rodovias do Brasil Em direto a gente vai ter um conteúdo aqui bem rapidinho para você Para poder ficar informado Saber das condições de algumas rodovias aí em qualquer lugar do Brasil Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de grande utilidade para você e para vários motoristas aí do Brasil, tá bom? Aqui a gente vai informar para vocês sobre condições de rodovias Obras em andamento Obras em planejamento Enfim, vai ser um raio-x das rodovias do Brasil para você que acompanha o canal Cleita na BR E como eu prometi para vocês, tem um conteúdo especial para você que acompanhou o vídeo até aqui Eu estou deixando recomendado para vocês aqui, ó, esse vídeo Que explica para vocês como é a origem dos nomes das rodovias Qual o critério que é utilizado para escolher cada número de rodovias Você sabia que tem uma lógica de direção, distância, sentido E até mesmo origem Pois é, então eu estou deixando para vocês Não deixem de acompanhar esse vídeo aqui super especial Aqui para vocês no card E vai ficar também lá na tela final O canal Cleita na BR O canal do motorista que vai viajar de carro Agradecendo a todos vocês que ficaram até aqui Pedindo que se você não inscreveu, você já se inscreva no canal Deixe seu comentário E compartilhe esse vídeo Tchau, tchau E até a próxima